O destino foi traçado. Os sorteios não foram por acaso. Os campeões franceses querem surpreender a Europa. Mas Thiago Silva, Jorginho e companhia querem provar a força do atual campeão. Chelsea e Lili. Nesta terça, 15 para 5 da tarde, Liga dos Campeões da Europa no SBT. É mais que futebol, é espetáculo.